Brotou em São João, não queria outra vida Ela brotou aqui na pavuna, não queria outra vida Vai fuder com um dois N, chapa dona de ousadia Vai fuder com uma chapa dona de ousadia Vai fuder com uma chapa dona de ousadia Vai fuder com uma chapa dona de ousadia Fode com os cria, com os cria, chapa dona de ousadia Esse é Backshade A partir de agora, sequência, pau no, treino Vai fuder com uma chapa dona de ousadia A partir de agora lá, sequência de ousadia Que é o важно?! Tchau, tchau 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 Eu quero, eu quero, eu quero fuder Eu quero transar, não importa a hora, em nenhum lugar Porque ultimamente é o momento da machada Porque ultimamente é o momento da machada Eu vou sentar na tua piroca, eu vou sentar na tua piroca Rebola até tu gozar, eu vou sentar na tua piroca Rebola até tu gozar, eu vou sentar na tua piroca, rebola até tu gozar É um monstro! Que nem creme aí! Você tá lá, cabelo, você tá lá, cabelo Tá regolando até tudo aqui Ela tá querendo tá, ela tá querendo tá Ela tá querendo tá, foi isso o Rodrigo de Rádio Vai, vai, desce, desce, vai Ensaio pra sentar pro pai Vai, vai, desce, desce, vai Vai, vai, desce, desce, vai Vai, vai, desce, vai